Olá, tudo bem com você? Hoje vamos estudar o capítulo 32 do livro de Êxodo. Aqui vemos que Moisés demorou a voltar do monte e o povo se corrompeu. Devemos desenvolver uma fé que suporte a demora. É como estar no Apocalipse, aqui está a perseverança dos santos. Precisamos muito disso. Verso 2, Arão cedeu a pressão do grupo quando deveria ter sido fiel como a bússola é o polo. Imitam, Arão, os líderes que procuram agradar a homens sem levar em conta a vontade de Deus. Versos 3 e 4, os israelitas transformaram brincos em bezerro. Trocaram uma idolatria por outra. O povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra, diz o verso 6. Alguma semelhança com os nossos dias? Muitas pessoas desejam esta religião fácil e conveniente. Ter um Deus para adorar e liberdade, entre aspas, para fazer o que quiser. Verso 10, Deus pede a Moisés para destruir o povo. Deus precisa pedir algo a alguém? Ele estava, na verdade, provocando a intercessão. Verso 14, o arrependimento de Deus envolve mudança de planos baseada em sua graça perdoadora. Não é como o arrependimento humano que está envolvido com erros cometidos. Verso 19, a aliança teve que ser ratificada e as tábuas refeitas. Deus sempre concede uma segunda chance. Verso 20, deuses feitos pela mão humana são menos do que pó. E Moisés deixou isso bem claro ao destruir aquele bezerro construído pelos hebreus, por Arão e por aquelas pessoas que haviam se corrompido. Verso 26, assim como o fizeram os levitas, precisamos tomar decisões firmes ao lado do Senhor. Verso 28, morreram quase 3 mil israelitas por causa daquela idolatria e daquela festa orgiástica. O pecado traz consequências. Quando nós nos envolvemos com o mal, sempre morremos um pouco. Verso 32, Moisés prefere ter o nome riscado do livro da vida a ver seu povo destruído. Que amor! Jesus também arriscou a vida por nós. E 35, Deus queria que seu povo entendesse que o pecado é uma praga destruidora. Precisava discipliná-los. Quem é o nosso Deus? Esse é um capítulo que fala de escolhas sérias ao lado do Senhor. Ou somos fiéis em Deus e esperamos em Deus, ou nos desviamos e perdemos realmente o rumo na vida e a própria salvação. Que Deus nos ajude a ser fiéis neste novo ano e que possamos realmente seguir a vontade de Deus, leve aonde levar, fiéis a toda prova, como os levitas, andando sempre ao lado do Senhor. Eu sou o pastor Michelson Borges. Desejo a você um dia muito feliz e abençoado na companhia de Jesus. Amém. Amém.